Olá, boa tarde. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. Oportunidade para renegociar dívidas e fechar o ano no azul. A Caixa promove a semana de conciliação para clientes regularizarem débitos em condições especiais. As informações com a repórter Priscila Terezo. Até a próxima sexta-feira, cerca de 120 mil clientes da Caixa que têm dívidas na Justiça vão poder renegociar os débitos de forma mais fácil, com descontos de até 90% à vista. A Caixa também oferece outras condições e descontos para quem não puder quitar essa dívida à vista. A ação abrange 71 mil pessoas físicas, das quais um quarto vão poder quitar as dívidas à vista por menos de mil reais e 50 mil pessoas jurídicas, das quais mais de 44% vão poder pagar à vista com valores inferiores a 10 mil reais. Essa iniciativa tem como objetivo encerrar processos judiciais de maneira conciliatória, permitindo assim que os clientes recuperem a capacidade de pedir crédito no mercado de novo. Os clientes que receberam a carta convite da Caixa vão poder ser atendidos nas agências do banco ou em determinadas varas da Justiça Federal. A lista completa com os locais de atendimento pode ser conferida no site www.caixa.gov.br barra você no azul. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o Governo Agora. A Receita Federal recebeu quase 6 milhões de declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2019. O prazo terminou no dia 30 de setembro. A multa para quem não declarou o ITR varia de 1 a 20% do imposto devido. Outras informações no site da Receita. O Governo Federal quer investir 4 bilhões e 400 milhões de reais na região Nordeste nos próximos anos. Os recursos serão aplicados em projetos de infraestrutura, educação, saúde, gestão e cidadania. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, já visitou quatro estados da região, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. No encontro com governadores e prefeitos, o ministro ouviu as demandas e apresentou o Plano Nordeste. Ele conversou com a nossa equipe sobre a iniciativa. O Plano Nordeste, para que todos entendam, ele é um plano de fomento com políticas públicas da União nos municípios. Então, se vocês têm ideia, esse Plano Nordeste vai se direcionar para 222 municípios em todo o Nordeste. Ainda estamos com viagem programada para o Rio Grande do Norte e Ceará e finalizando com Bahia e Maranhão. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.